Esse é o único vídeo que você precisa assistir para que você entenda exatamente qual vai ser o teu processo para dominar as milhas. Esse é o vídeo que eu vou te mostrar o quê? Vou te mostrar os caminhos. E a partir disso você escolhe como que você vai trilhar ele, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui um documento para a gente organizar aqui e fazer algo bem prático para vocês. Quer ver o primeiro erro da maioria das pessoas aqui? Elas começam pensando na geração de milhas. E não no objetivo. Eu não posso te dizer qual é o melhor cartão, eu não posso te dizer qual é o melhor clube, eu não posso te dizer. Nem te dar uma dica sobre onde você vai comprar os teus produtos sem saber qual é o teu objetivo. Eu costumo dizer que é como qualquer coisa na vida. Se eu quero ter um salário de 30 mil reais, eu tenho que pensar qual emprego será que paga isso? Será que não é mais fácil eu virar empreendedor? Será que não é mais fácil eu trabalhar com isso? Não adianta eu querer, né? Ah, eu quero vender, sei lá, abrir uma loja para vender alguma coisa de crochê e eu vou ganhar 30 mil. É possível sim, mas é provável? Não. Então a primeira coisa é objetivo. O que que envolve o objetivo aqui, tá? Nós temos dois caminhos, né? O pessoal e o profissional, vamos dizer assim. O pessoal é o quê? Viagens. E aí é que vai entrar passagem, hotel e deslocamento. Então se você me falar para onde você quer ir, eu já consigo descobrir por qual companhia a gente vai. Eu já consigo saber onde eu vou comprar essa hospedagem de hotel aí com milhas. Eu já consigo saber se a gente vai alugar carro ou não. Ah, Marrone, é Orlando, é Portugal, é Frankfurt, não importa. Você me falando o objetivo, eu consigo organizar o teu plano. E eu não preciso do objetivo específico, tá? Marrone, então quer dizer que se eu falar o objetivo, eu sou obrigado a... Não, você não é obrigado a nada, principalmente no Brasil, né? Você só tem mais resultado quando a gente segue um objetivo. Por isso que hoje, na mentoria individual, eu não faço mentoria sem saber o objetivo. Marrone, é viagens e a gente gasta mais do que 10 mil. Tá bom, nós vamos descobrir o ser o nosso trabalho dentro da mentoria, tá? Mas eu preciso saber se é viagens e mais ou menos quando, né? A partir disso a gente vai trabalhar. Depois, se eu fosse falar em renda, não é o foco da maioria, mas se eu fosse falar em renda, eu tenho que entender os caminhos. Eu posso criar uma agência de viagens ou me tornar um gestor de milhas. A venda de milhas aqui é quase irrisória, tá? É um rendimento de investimento e certamente não é o que você está procurando. Então aqui eu vou decidir, eu não entendo muito de milhas, eu vou começar ganhando dinheiro com a agência. Cara, eu entendo muito, Marrone, eu já viajei, já ajudei um monte de gente. Gestão. São só dois caminhos. Definiu o objetivo? Legal. Agora nós vamos para as ferramentas. Aqui vai entrar o quê? Vai entrar o cartão de crédito, vai entrar o clube, vai entrar a compra de pontos, vai entrar a compra bonificada, vai entrar milhas do dia a dia. E aqui, gente, eu falo, vou botar aqui, pessoa física ou jurídica, tá? Tanto faz. O que muda é que na jurídica é apenas cartão de crédito. Não existe compra bonificada dentro do Extra, por exemplo, dentro da Casas Bahia, para uma empresa. Não. Eu uso o programa de pontos que é CPF, que é pessoa física. Posso comprar o nome do sócio, eu passo a nota para a contabilidade, me reembolso, tem empresa que permite, tá? Mas não vamos entrar em detalhes aqui, porque isso, querendo ou não, é pessoa física, tá? Então, primeiro eu defini o objetivo, depois eu defini a ferramenta. O que está faltando agora? Agora está faltando plano e execução. Aqui é onde a maioria erra, e eu vou te explicar o porquê. Olha só. Para a gente fazer uma viagem perfeita, vou escrever aqui, viagem perfeita, falando em economia e experiência, eu preciso de pelo menos, tá? Pelo menos seis meses para uma nacional, doze meses para uma internacional. Não tem choro, tá? Não tem. Na verdade, até poderia colocar mais. Por quê? Uma coisa é emitir a passagem, outra coisa é planejar esta emissão. Por que eu digo isso? Porque emitir, nacional, é seis meses. Seis meses você pega as melhores promoções. Internacional, dez meses. Tanto que o tal do booking, né, que é a vaga no avião, vamos dizer, abre em onze meses. Então, com dez você consegue, quatorze meses eu tenho três meses para planejar. Marrone, eu quero fazer a mentoria e vou viajar em setembro. Tudo bem, vamos fazer, mas não vai ser grande o resultado, não. Entre na mentoria se você tem mais viagens, tá? Quando o mentorado me chama e me diz que quer fazer uma viagem mês que vem, se eu consigo ajudar ele, consigo te ajudar extra. Mas se você fechar a mentoria, isso vai ser um bônus. Mas não vamos focar nisso aí porque o resultado não vai ser gigante, não. Tá? Então eu preciso desse período para conseguir fazer esse planejamento. E aqui entra o quê? Olha bem. Entra a geração e a multiplicação. Aqui tem outro erro gigante. Sabe por quê? Vamos lá. Você tem um cartãozinho que você gasta dez mil e ele gera 1.5 por dólar. Se for pessoa jurídica, dois, 2.2 se for pessoa física. Tá. E aí todo mês você gasta. Só que nós vamos ter que emitir essa passagem dez meses antes, seis meses antes. Eu tenho que saber o momento exato para mandar isso para milhas, para assinar o clube, para comprar o que falta de milhas, para fechar esse bolo e então fazer essa emissão. Não é juntar, juntar, juntar uma semana antes que ele é transferido. Aí você transfere sem bônus e aí começa a perder dinheiro, tá? Então esse processo aqui é muito importante. Então deixa eu resumir para você aqui. Primeira coisa é o objetivo. Pessoal ou profissional, ou seja, para uso pessoal ou para criar renda. Marrone, eu ganho pouco e eu quero criar uma agência. Show de bola. Entenda que é possível com um desses dois caminhos, tá? Ferramenta é o que a gente vai trabalhar depois, que vai ser o quê? Cartão de crédito, clube, compra, tá? Tudo ligado à geração. Isso aqui é fácil. Muito fácil. Onde é que está o difícil na prática? É isso aqui. Que é o quê? É ligar o conhecimento com o mundo real. Por que mundo real? Porque tem promoção de dia das mães, tem promoção de dia dos namorados, tem promoção de Black Friday. Então você tem que ir guiando. Transfiro agora para emitir agora. Posso segurar e transferir depois. Vou transferir parte dos pontos e comprar a passagem. Deixo o restante esperando para transferir e pegar o hotel com uma promoção melhor. Então para você dominar milhas, Marrone, estou um curioso. Já olhei umas coisinhas aqui, assisto uns videozinhos. Legal. Três caminhos. Primeiro o objetivo. Eu gosto de dizer que, como eu já disse aqui, é igual a qualquer coisa na vida. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, tá? Depois, ferramentas. Não adianta você trocar de cartão agora e não saber para onde você vai. Gosto de dar um exemplo. Acho que é o melhor exemplo. Quem quer ir para Portugal, geralmente concentra os pontos na Livelo. Quem quer ir para Madrid, Europa, concentra os pontos no Esfera. Detalhe. Aí a pessoa tem um super cartão na Livelo que não vai servir para nada porque não dá para mandar para o outro programa. Então assim, são esses erros que te impedem de ter resultado. Como é que eu ajudo hoje quem quer ser ajudado? De duas formas. Se você gasta mais de 10 mil reais no teu cartão, nós temos uma mentoria chamada Além das Milhas, onde a gente trabalha junto seis meses, quatro mentorias e tal. É tudo o que você precisa, tá? Muito direto e muito reto. Só vendo ela depois de conversar com a pessoa, tá? Então você me manda mensagem e a gente conversa. Pode ser lá pelo Instagram. Não tem link para sair comprando porque não é para qualquer um. É para quem realmente está nesse caminho. Marrona, eu estou começando, na boa, quero só aprender. Treinamento Primeira Viagem, que por sinal está com desconto e está aqui embaixo na descrição. Só que é assistir aula. Sentar a bunda na cadeira e assistir. E eu sei que muita gente não quer. Muita gente gostaria que eu fizesse com você. Treinamento tem suporte, tem tudo. Mas é suporte. Não é eu fazendo com você. Na mentoria, a gente compartilha a tela. A gente fala pelo Zoom. Eu abro a tela, você abre aí, você executa, eu acompanho. Faço a gestão dos teus pontos por um sistema. É outra conversa, tá? Se fizer sentido para você, vou deixar aqui o link para o meu Instagram para você me chamar sobre a mentoria. E vou deixar aqui embaixo também o link para você entrar no treinamento. Tá bom? Conta comigo. Um abraço e boa viagem para nós. Tchau. Tchau. Tchau.